A verdade perturbadora que coloca em risco dois pilares fundamentais de toda a família, saúde e dinheiro, finanças. No nosso livro, O Poder da Autocura, hoje um best-seller nacional, há dois anos que esse livro já é um best-seller, ele está em quarto lugar no nicho mais concorrido do Brasil, que é o de autoajuda, está em 16º lugar no nicho de finanças. Então, nesse livro você tem a oportunidade de trabalhar a sua saúde, de sair da dependência química dos medicamentos, como eu fiz há 30 anos. Tem pessoas que estão adotando os princípios da consciência alimentar trazidos no livro e as inúmeras receitas e dicas de saúde também estão possibilitando que muitas pessoas possam ter uma fonte de renda utilizando essas receitas na sua casa, no seu trabalho e também economizando com medicamentos químicos. Eu quero convidar você para adquirir esse livro agora com frete gratuito para todo o Brasil, se você morar no exterior, você paga o frete, nós mandamos para qualquer parte do mundo e ganhar esses bônus especiais. São seis horas de imersão em vídeo, contando cada capítulo do livro, tirando todas as suas dúvidas, dois congressos de doenças crônicas e curas naturais com maiores médicos do Brasil e uma meditação quântica de cura através das células-tronco. Então, você precisa só clicar em Saiba Mais ou você clicar diretamente no link do livro e levar para casa um conhecimento que te leva ao autoconhecimento e a se proteger, proteger a sua saúde e as suas finanças.